Ela quis me tirar de otário, quase que eu caio na ilusão Mesmo sem razão, até tenta entender seu lado Infelizmente não me deu outra opção, machucou meu coração E por um momento até pensei em te chamar de meu bem Mas meu sentimento só quer iludir o seu também Que coisas inexplicáveis acontecem, é fato Tipo suas lembranças que cê viveu no meu quarto Entre várias decisões que ela me propôs No começo foi lindo, mas só desandou depois Mesmo assim ela cai no perigo, porque eu fiz que ninguém fez Ela quer recair de novo, tipo a puta da minha ex Entre várias decisões que ela me propôs No começo foi lindo, mas só desandou depois Mesmo assim ela cai no perigo, porque eu fiz que ninguém fez Ela quer recair de novo, tipo a puta da minha ex Ela quis me tirar de otário, quase que eu caio na ilusão Mesmo sem razão, até tenta entender seu lado Infelizmente não me deu outra opção, machucou meu coração E por um momento até pensei em te chamar de meu bem Mas meu sentimento só quer iludir o seu também Que coisas inexplicáveis acontecem, é fato Tipo suas lembranças que cê viveu no meu quarto Entre várias decisões que ela me propôs No começo foi lindo, mas só desandou depois Mesmo assim ela cai no perigo, porque eu fiz que ninguém fez Ela quer recair de novo, tipo a puta da minha ex Entre várias decisões que ela me propôs No começo foi lindo, mas só desandou depois Mesmo assim ela cai no perigo, porque eu fiz que ninguém fez Ela quer recair de novo, tipo a puta da minha ex Se ela e até com essa roupa Na mão assim ela cai no perigo, porque você sabe só desandou depois E quindi ela ficou Omega Te luta com essa roupa Kolanda